Chegou o grande dia, a cachorrinha que a gente achou no lixo, o dono dela vai vir e eu vou ter que encarar ele de frente. Quem é? Chega meu cachorro! Tira essa câmera da minha cara! Não, dá pra ir, dá pra ir, é melhor, dá pra ir. É gente, a coisa tá mais feia do que eu pensei. O dono da cachorrinha que a gente achou no lixo quer ela de volta. Eu falei que a gente achou ela no lixo, mas ele não acreditou. E agora ela tá aqui pra tomar banho, porque ele falou que se eu não devolver ela cheirosa, eu vou ver o que é bom pra tosse. Eu não tenho medo de ninguém, mas eu também não quero confusão. Ela tá lá dentro, vai tomar banho agora, então vamos esperar. Ela tá lá dentro em uma daquelas gaiolas, daqui a pouco ela já vai sair pra tomar banho. Aqui nessa parte que ela toma banho, daqui a pouco ela vai vir. A moça tá preparando pra dar banho nela, galera, então vamos esperar. Como eu não vou poder gravar, porque não pode, é as regras, a gente volta daqui a pouco. Segundo dia. Ai, calma, devagar. Deixa eu ver. Hum, tá cheiroso, hein? Tá cheirosinha, né? Agora ela tá cheirosinha, Maia. É isso aí, mano. Agora a gente tem que esperar, porque provavelmente eu vou ter que entregá-la pro dono hoje, hein? Ele vai vir aqui ou você vai ter que levar ela? Eu acho que ele vai vir. Ai, deixa eu ligar pra ele pra ver como é que vai ser. É isso aí. Vai, será que o dono dessa cachorra vai querer arrumar confusão com você? É, Niquinho, eu não sei, cara. Só espero que não. A gente nem é da briga, a gente é da paz. Ei, se você estiver assistindo o vídeo, a gente vai devolver a cachorra de boa pra você. Exatamente. A gente não quer briga com ninguém, então, por favor, nada de confusão. Vou ligar agora e tentar achar ele e ver se a gente consegue devolver a cachorra de boa, ficar tudo na paz. Porque o cara sabe onde a gente mora, sabe? Ele só não tá acreditando que a gente achou a cachorra dele no lixo, mas sim, ela tava na caçamba. Vou ligar aqui pro cara agora pra ver se ele quer vir buscar cachorro ou quer que a gente leva. Calma aí que tá chamando. Alô? Opa, e aí, cara, beleza? Sou eu, o dono da... Quer dizer, você é o dono da cachorrinha. E eu tô com ela aqui, ela já veio do pet shop, tá cheirosinha, agora preciso te devolver. Como que a gente faz? Certo. Você vai me passar o endereço ou você quer? Você vai mandar alguém vir aqui? Tá bom, eu entrego. Como é que é a pessoa? Não quer falar. Como que eu vou entregar pra qualquer pessoa? Não, realmente. Ninguém sabe que o cachorro tá aqui. Tá, você vai mandar uma pessoa que você não pode e eu entrego o cachorro pra ela. Tá bom. Você não quer mesmo deixar ela com a gente? Tá bom, você que manda. Beleza, eu espero ele então. Não, não vai ter confusão. E desculpa aí qualquer coisa, viu, cara? Eu também, eu sou da paz. Valeu, tamo junto, valeu. Beleza, ele vai mandar alguém aqui. Agora é só a gente esperar chegar uma pessoa e vai levar a cachorra. Tá, mas você vai dar a cachorra pra qualquer pessoa que chega aqui? Bom, realmente ele falou uma coisa importante. Quase ninguém sabe que a cachorra tá aqui. Então, se chegar alguém perguntando da cachorra... Ah, a cachorra vai fazer o que podia. Melhor coisa. Não é nossa, já. A gente fez tudo o que podia. A gente ainda levou no pet shop a cachorra. Tá ótimo. Uma hora depois... Quem é? Quem é? Vou pegar meu cachorro! Calma aí, cara. Cadê meu cachorro, mano? Tá tirando. Pra saber o gato desse carro aqui, mano. Calma aí, cara. Meu cachorro, mano. Não, mas calma. Como é que eu vou dar o cachorro pra você? Eu nem sei se é seu. Claro que eu venho aqui buscar os jogos. Calma, calma, calma. Vai pra dentro, Niquinho. Não, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Nicolas, volta aqui. Não compensa não, Niquinho. Volta, vai. Que cara doido. Vai filmar bem sua cara, mano. Olha a de ser besta. Ele arrancou a cachorra da mão do Niquinho. Ele arrancou a cachorra da mão dele. Você viu? Que militaria é essa nesse portão? O que tá acontecendo aqui? O cara pegou o cachorro da minha mão e levou embora. O cara que eu achei o cachorro. É maluco? O cachorro tá na rua, fez um favor de recorrer. Provavelmente ele é aqui de trás, Maria. Maloqueiro. Tudo aí atrás. Tudo maluqueiro? Vem, vamos entrar pra dentro. Vai, vai, vai. Entra, entra. Entra, entra. O que? O que? O que? Aqui, ó. Olha a tatinha, né? Cara, ela voltou. Mano. Calma aí, põe ela. Põe ela, João. Você fugiu. Vai pra dentro. Calma, calma, calma. Vamos guardar ela, vamos guardar ela. Vai, vai, vai. Vai pra dentro. Põe ela, põe ela dentro. Solta ela, solta ela, solta ela. Vai, 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 vai. Caraca. Ela voltou, ela voltou. Dá água pra ela. Tadinha, ela voltou pra cá. Ela tá sendo judiada. Você vai ter que ficar com ela aqui até a gente arrumar um lugar pra ela ficar. Tá bom, mas e o cara vai ficar vindo aqui? Fala que o cachorro não tá aqui. Se ele perguntar alguma coisa, fala, não tá aqui. Se ele bater, já levou embora. Entendeu? Acabou, acabou. Vai, a gente vai deixar a cachorra pra ele ficar maltratando a cachorra? Não pode. Não pode. Certo? Dá água pra ela, Nikinho. Pai, ela já tá descansando. Já tá de boa? Beleza, hein? Calma aí. O que é isso? Calma aí. Abre aqui pra mim. Pode ficar com ela por enquanto, mas eu volto. Guinho, era a prova. A gente não sabia. Pai, não tem nada a ver. Não vai, meu pai. Gente, tinha algum arranhão de pedra no meu carro, velho. Vou acabar a caça dele. Ele vai deixar essa cachorra pra gente. Ele não vai ter nunca mais essa cachorra. Ele arrebentou o portão. Pega aí, Nikinho. É isso mesmo, né? Natália, olha só. Provavelmente ele que soltou a cachorra. Olha só o que ele mandou. Pode ficar com ela por enquanto. Por enquanto. Mas eu volto. Tá aqui o Nikinho rasgou. Você entendeu? Ixi. Será que não vai dar sossego? Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Como não vai dar sossego? Não vai dar sossego. Se ele tá avisando isso aí, ele vai ficar bacana presença vindo aqui. Eu vou fazer o quê? Jogar a cachorra fora? Jogar alguma coisa ali. Vou jogar a cachorra fora? Olha como é que ela tá feliz aqui, ó. Vai ficar quietinha aqui. Vai ficar de boa e você vai ficar tranquila agora. Mais tarde. Não, não, não. Olha agora. Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Só sei que de uma coisa eu sei. A cachorrinha vai ficar com a gente. Porque mesmo ele deixando a cachorrinha com a gente, ele falou que por enquanto a gente vai ficar com ela. E se ele voltar atrás? Se ele voltar, a gente mete um espancado nele. Mano, o que aconteceu? Braia, você não foi com a gente. Mas a gente foi lá devolver a cachorra pro cara que ligou pra gente. E ele simplesmente fez um barraco lá. Pegou a cachorra, saiu gritando, quase me bateu. E ele fez uma coisa muito feia. O que ele fez, Nikinho? Assim, ó. Foi isso mesmo que ele fez. Meu Deus, cara. Cara, ridículo. Mas beleza. Depois a cachorra fugiu, voltou pra lá e agora ele falou que a gente pode ficar com a cachorra. Já pensou? Por enquanto, né, galera? Então não sei como é que vai ser. Só sei que por enquanto a Maia tá salva com a gente. Agora, se ele vai fazer mais coisa, não sei. Eu não quero mais fazer vídeo de cachorro e você não vai ver eu fazendo mais vídeo dela. Só se acontecer alguma coisa muito séria. Então amanhã a gente já volta com os vídeos normais. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E nunca faça isso. Tchau. 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 Tchau.